Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. Livro, Mr. Romance, Porto, Lays Arriving. Da mesma autora do best-seller Meu Romeu, Max Riley é um homem incrível que pode fazer com que as fantasias mais fantásticas ganhem vida, sob o alter-ego de Mr. Romance. Ele pode ser um bilionário dominador, um bad boy inocente, um geek sexy ou qualquer outro personagem que satisfaça os desejos das mulheres solitárias da alta sociedade de Nova York. No entanto, nada disso envolve sexo, são apenas encontros inesquecíveis. Intrigada com a lenda urbana de Mr. Romance, a jornalista Eden Tate está determinada a publicar uma matéria revelando a identidade e as artimanhas de Max, desesperado para proteger seu anonimato e de suas clientes. Max desafia Eden a ter com ele três encontros. Se ela não se apaixonar por ele, poderá publicar a matéria. Caso contrário, deverá esquecer a história. Eden não tem dúvidas de que conseguirá resistir a todos os falsos personagens de Mr. Romance, mas será que é seguro entrar no jogo do maior mentiroso de todos? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!